Eu até penso em parar de beber Tá certo que eu sofri, dei uma baqueada Se eu bebo é porque gosto do gosto doce da cevada E a lágrima que cai no copo misturando com a cerveja É a pingo de limão que caiu no meu olho, não é de tristeza Não é por causa dela, não, e as pinga que eu bebo Não é porque meu corpo pra ela foi um parque de diversão Eu até penso em parar de beber, mas o meu coração não quer deixar É que eu lembro que o dono do bar tem uma família pra sustentar Eu até penso em parar de beber, mas o meu coração não quer deixar É que eu lembro que o dono do bar tem uma família pra sustentar Então desce uma E E a lágrima que cai no copo misturando com a cerveja É pingo de limão que caiu no meu olho, não é de tristeza Não é por causa dela, não E as pinga que eu bebo Não é porque meu corpo pra ela foi um parque de diversão Eu até penso em parar de beber, mas o meu coração não quer deixar É que eu lembro que o dono do bar tem uma família pra sustentar Eu até penso em parar de beber, mas o meu coração não quer deixar É que eu lembro que o dono do bar tem uma família pra sustentar Eu até penso em parar de beber, mas o meu coração não quer deixar É que eu lembro que o dono do bar tem uma família pra sustentar É que eu lembro que o dono do bar tem uma família pra sustentar Então desce uma E É que eu lembro que o dono do bar tem uma família prapunkt risa Eu até penso em parar de beber, mas o meu coração não quer deixar